Nós começamos essa jornada orando e o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Chegamos, começamos orando e mais que justos que agora, oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre o país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção e enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Agradecer ao senhor pelo que fez, levantou Jair Bolsonaro, duas vezes, porque o senhor não permitiu que a morte o tragasse no momento de expectativa e de sonho do povo brasileiro. Agradecer médicos, enfermeiros, ó Deus, os cuidados de todos aqueles que cercaram no momento mais difícil da vida dele. Ele está de pé. Ó Deus, a vitória concretizada. Agora dê a ele sabedoria, compreensão ao povo brasileiro, a todos nós, para que ele possa ter tempo, senhor, para poder reparar, desfazer minas que foram colocadas e devolver dias felizes de alegria ao povo brasileiro, às nossas crianças, às nossas escolas e às nossas famílias. A tua palavra diz que quem unge a autoridade é Deus, e o senhor ungiu Jair Bolsonaro. E a partir dessa data, senhor, ele passa a ser o presidente de todos nós, um presidente que ama a pátria, um cristão verdadeiro, um patriota, cheio de fé, de coragem e de esperança. Agradecemos por isso, por todos os nossos amigos, companheiros, desde o homem mais simples nas ruas, do município mais simples desse país, que levantou uma bandeira, desde aquela senhora que orava de madrugada à outra que rezava, evangélicos, espíritas, católicos, confissões de fé de um país majoritariamente cristão. Obrigado, Jesus, pela família dele, pelos filhos, pela esposa, pelo cuidado, ó Deus, porque se tornaram guardiões da vida dele mais que nunca, num momento difícil. Obrigado por essa hora de festa no Brasil e no mundo. Agradecemos em nome de Jesus, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Estamos ao vivo aqui com o presidente eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e eu falo representando o pool de emissoras de televisão. Parabéns pela votação. Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer a Deus que pelas mãos de homens e mulheres da Santa Casa Juiz de Fora, bem como o do Alberto Einstein, em São Paulo, me deixaram vivos. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus. E estaremos prontos para cumpri-la. Meu muito obrigado a todos do Brasil por essa oportunidade. E, se me permite, eu gostaria de fazer a leitura do meu discurso da vitória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem. É um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país. E a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo. E eu garanto que assim o será. Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse momento. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender. Liberdade política e religiosa. Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro, de que falo e acredito, passa por um governo que cria condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas. Vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar, o governo respeitará, de verdade, a federação. As pessoas vivem nos municípios. Portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a federação brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Muito do que estamos fundando no presente trará conquistas no futuro. As sementes serão lançadas e regadas para que a prosperidade seja o desígnio dos brasileiros do presente e do futuro. Esse não será um governo de resposta apenas às necessidades imediatas. As reformas a que nós propomos serão para criar um novo futuro para os brasileiros. E, quando digo isso, falo com uma mão voltada para o seringueiro no coração da selva amazônica e a outra para o empreendedor, suando para criar e desenvolver sua empresa. Porque não existem brasileiros do sul ou do norte. Somos todos um só país. Somos todos uma só nação. Uma nação democrática. O Estado democrático de direito tem como um dos seus pilares o direito de propriedade. Reafirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio constitucional e fundador das principais nações democráticas do mundo. Emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais próximos de oportunidades e trabalho para todos. Quebraremos o ciclo vicioso do crescimento da dívida, substituindo-o pelo ciclo virtuoso de menores déficit, dívida decrescente e juros mais baixos. Isso estimulará os investimentos, o crescimento e a consequente geração de empregos. O déficit público primário precisa ser eliminado o mais rápido possível e convertido em superávit. Este é o nosso propósito. Aos jovens, palavra do fundo do meu coração, vocês têm vivido um período de incerteza e estagnação econômica. Vocês foram e estão sendo testados a provar sua capacidade de resistir. Prometo que isso vai mudar. Essa é a nossa missão. Governaremos com os olhos nas futuras gerações e não na próxima eleição. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com o viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Recuperaremos o respeito internacional pelo nosso amado Brasil. Durante a nossa caminhada de quatro anos pelo Brasil, uma frase se repetiu muitas vezes. Bolsonaro, você é a nossa esperança. Cada abraço, cada aperto de mão, cada palavra ou manifestação de estímulo que recebemos nessa caminhada fortaleceram o nosso propósito de colocar o Brasil no lugar que merece. Nesse projeto que construímos, cabem todos aqueles que têm o mesmo objetivo que o nosso. Mesmo no momento mais difícil dessa caminhada, quando, por obra de Deus e da equipe médica, do juiz de fora e do Alberto Weissen, ganham uma nova certidão de nascimento. Não perdemos a convicção de que juntos poderíamos chegar a essa vitória. É com essa mesma convicção que afirmo, ofereceremos a vocês um governo decente, que trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. O senhor reafirmou aqui, o senhor reafirmou mais uma vez, o senhor reafirmou mais uma vez o compromisso com a democracia, com a Constituição, com as liberdades. Durante a campanha, houve momentos de divisão entre os eleitores. Que palavras o senhor daria agora para pacificar o país? Não sou o Caxias, mas sigo o exemplo desse grande herói brasileiro. Vamos pacificar o Brasil e, sob a Constituição e as leis, vamos construir uma grande nação. O senhor já tem ideia de formação de governo? Quando o senhor pode começar a anunciar? A partir de... Estamos com três já acertados. O quarto aí, que o Marcos Pontes está quase certo também. E com o tempo, nós com muita cautela, passaremos a anunciar os nomes das pessoas que, ao formar essa equipe, conduzirão o Brasil ao seu lugar que merece de destaque no mundo. Muito obrigado. Parabéns pela votação. Obrigado. Muito obrigado aí, pessoal. A grande heroína dessa missão aqui, por quatro anos, sofreu comigo o afastamento do lar. Tem uma filha maravilhosa com ela, tem uma enteada também. Foram momentos difíceis. Realmente, o convívio do lar não tem preço. Por isso, temos aqui a família, a preservação desses valores, com a meta nossa, o respeito à mesma. E eu quero agora, de público, agradecer à minha amada esposa por ter proporcionado paz, segurança e força para que eu atingisse esse objetivo. Sem ela, não teria chegado a esse local. E com ela agora, com toda certeza, terei força para prosseguir nessa empreitada e buscar um Brasil melhor para todos nós. Eu muito obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.